mensagem recebida de uma fonte desconhecida quem é eu nunca vi por aqui trazer caçadores de mavericks eu não tenho nada contra vocês mas essa é a minha missão muito em breve vou atacar o qg dos caçadores a ex e o zero estou aí por favor vamos nos divertir estou muito entediado não se preocupem nós vamos lutar como verdadeiros atletas ah quase esqueci de me apresentar eu sou o dynamo até logo como ele ousa justo numa hora dessas deveríamos mesmo tentar lutar contra alguém tão arrogante efeito ele e aí tá aí depois de voltar o primeiro aparece o dynamo vamos embora para o segundo emergência o dynamo está atacando o qg dos caçadores evitem imediatamente e depois de voltar dois inimigos vamos lá dynamo e vamos lá primeiro combate contra ele prazer em conhecê-lo você ex não é o famoso caçador persistente quem é você e o que você quer é bom direto ao ponto eu quero atrapalhar o que estão fazendo a não se preocupa eu só vim atrapalhar não quero te matar mas você quer voltar até a morte não é não não queremos bom se por acaso você morrer foi mal mas relaxa eu vou pegar leve hoje então poderíamos começar a lutar x e aí ele vai pegar tão leve que está nível 3 onde está aqui muda os movimentos dependendo do do da luta contra ele além de eu estar usando o ex ou o zero por exemplo isso aí é mais interessante quanto o ex já que ele vai ter uma distância segura de mim mas é claro que eu quero manter uma distância segura dele também porque ele tem esse golpe da espada que às vezes é bom eu ter um tempinho para reagir agora ele joga ali e volta a fraqueza que eu infelizmente esqueci de deixar anotada mas eu acho que eu não tenho ela ainda bom de qualquer forma de qualquer forma como podem ver a luta dele não é tão difícil assim porque mesmo com ele acertando direto ele não dá dano suficiente para ser uma ameaça bom a gente sobe dá mais alguns disparos ok ele também opina por dar mais um disparo pronto acabei não conseguindo desviar eu acho que não dá para desviar só ficando abaixado eu esqueci de abaixar para testar acontece pronto a gente deu um tirinho de leve nele né vamos lá bastante cuidado música bem animada né para ele é porque alguém bem animado como podem ver essa desviada foi tão bonita que eu ainda não tô acreditando e aí a gente voltou a uma armadilha idade bom primeiro combate é isso aí para o próximo combate antes do diálogo né e como pensei você é forte nunca desiste com isso eu vou recuar mas aconselho você a relaxar um pouco ou vai acabar morrendo de tanto estresse enfim adiós amigo e aí e 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 um e e e e e e e e a e e e a edição decidir ah que bom de ver outra vez senti minha falta não dai não pare de nos atrapalhar e você quer eu já falei eu só encher o teu saco mesmo essa é a minha missão pode não parecer mas esse é o trabalho e já que vocês sempre lutam a sério eu tomei o sério dessa vez também beleza tá pronto para morrer eu tô pronto é para te matar mesmo então vamos lá tá o tirão detalhe que agora eu tenho a fraqueza dele então ah olha eu trocar aqui eu vou mostrar todas as armas contra ele poderia porque aqui ó dá um tirinho dá um daninho dá um choquinho não faz nada para algum e é terrível contra ele para acertar como vocês podem ver eu fico parado aqui a gente joga uma água agora aqui a verdadeira fraqueza dele é fazer até resetar a animação que eu consigo simplesmente parar o tempo ou ele não afetado e acabou eu não consigo desativar isso aqui depois de usar pelo jeito não então a gente vem aqui já mostrar para você que é o último item vou usar o vento logo contra ele e é isso então ó pronto e aí perde a imortalidade dá um hit e é isso aí ó aí deu outro lado vamos pular rápido e a mais inteligente eu tá com o negócio para voar aqui desviar aquele negócio é difícil é eu vou acabar morrendo no próximo hit mas de boa eu não morri no próximo hit mas é aquilo é só uma questão de tempo até ele me acertar ó eu não sei como mas ele errou eu também tô errando direto nele dá para ver que a arma que é forte contra ele não é tão boa assim de se acertar mas vamos tentar de novo é tipo é aquele momento que a fraqueza dele não é exatamente a melhor coisa dos mundos aí detalhe que resetou ali veja a arma carregou então vamos usar o especialzão só para garantir aí ó muito melhor porque vai para frente é mais fácil acertar e é isso aí vamos agora fazer a luta pronto ó deixa o disparo pronto e acertando ele achando ele sentir o poder do vento essa desviada foi muito linda muito linda mesmo aí a gente volta à normalidade de eu ficar apanhando à toa abaixado é não adiantou vou tentar de novo ficar abaixado aí a gente avança rápido e aí você dá o pulo e esse aí eu só desvio a e não é pra ver que no primeiro feixe de luz é só visual aí não dá o dano exatamente bom vamos lá tornado pronto último hit eu disse último hit e é isso aí daima o derrotado pela segunda vez eu só não lembro se é a segunda e última tomar que seja bom então você é forte mesmo não tem para valer dessa vez enfim tinha e tem umas nove vidas para eu ficar aqui então eu vou nessa chega de joguinhos deveria pensar mais no seu futuro também ou vai acabar morrendo algum dia eu vou me mandar porque eu não quero morrer não adiós e é isso aí derrotado bom antes de ir aqui a gente faz o seguinte agora coloca a gaia armor vamos ver o que que eu posso usar eu acho que eu não posso equipar nada é isso que eu posso usar então vamos lá para a fase cadê a gaia o problema da gaia armor é que bem eu não tenho como usar os poderes dos bosses então vou ficar devendo para vocês isso tá de qualquer forma eu acho que tem um negócio chamado super ataque eu não consegui fazer ok é esse botão super ataque eu só passo não tem carregar alguma coisa vamos lá e aí conseguiu me dar uma escudada vai ser lindo e se essa foi a madura mais inteligente para ouvir mas foi o que eu coloquei na anotação aí só estava ter colocado isso na anotação porque eu queria mostrar a madura a madura é né se for essa opção eu vou estar triste mas vamos lá vamos eu vou estar mostrando a madura e aqui ó só dá o tirão é quem deu o tirão foi ele pronto é esse tipo não atravessa isso não me ajuda e e se eu conseguir passar de boa e vai ficar assim e é rápido na hora de alternar o outro eu não consegui pular e chegou no cantinho agora a gente só sobe e aqui já tá ali em cuidado é pra ver como o vírus zero é muito mais forte que o vírus sigma eu acho que teria sido bem mais inteligente eu ter vindo com a falcon aqui alto mas de boa vamos só ir avançando tá chegar alguma parte que eu ver que não tenho a menor chance de passar com isso aqui aí eu troco a madura se não quiser e nossa sumido mas assim eu consigo tancar alto que é tancar apenas tá consegui matar ali agora sim a gente vai avançando detalhe que eu já estou muito cansado psicologicamente por isso vou ainda ter que passar pelo menos mais três fases aí eu posso descansar o que eu quero fazer tudo isso no mundo com arquivo de elevação para fazer uma edição bonita depois aqui ó pulau tenta se livrar dele calma pronto consegui passando agora com calma vamos subir a escadinha ele esperou ficar do ângulo para apanhar beleza aqui eu sou mais resistente mas eu também não sou imunerável nossa ser líder eu dar esse pulo pronto pronto seria ali é próximo tiro eu morro olha o tiro ali pronto deu uma esse isso aqui eu acho que eu vou trocar para falcon armor mesmo se eu tomar o game over vocês vão me ver aqui com ela é bom é e também olha esses pulos que eu tenho que fazer pegar armor não chega o tiro do outro lado depois de virar do inimigo aqui seria algo útil para ela mas eu não consigo acertar o pulo em si aí ó consegui eu posso conseguir subir assim ó ela vai subir pelo meio mas não faz muita questão é muito mais fácil só dar uns dashes ali nossa eu cheguei no boss ainda né então vamos lá já que eu cheguei no boss não tem porque eu usar falcon armor para passar a fase mas a fase é curtinha é e naturalmente eu tenho que falar as fraquezas dele porque e bem não adianta muito outras coisas tá o olho vermelho a fraqueza é eletricidade então só vai dando os esparos é difícil desviar ali o olho azul a fraqueza que é o fogo e sim cada olho dele tem uma fraqueza diferente e o olho verde e a fraqueza é o corte ah também tem o nariz que a fraqueza é o tirinho de água só que tem um detalhe é que eu posso só não ligar porque eu fiquei baixo e é isso e sim eu acho que eu coloquei na anotação para usar a madrugha só por causa disso eu sou muito burro muito burro mesmo mas é isso aí ó vou atirar um eu volto para essa forma aqui vou usar o especialzão moto a grande coisa é da pra ver que foi bem mais fácil que o channel devil deveriam ter invertido os bosses ó ridículo e mais fácil e agora sim bora para a próxima fase e aí o Tchau, tchau.